Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o desenvolvimento do sistema venoso embrionário humano. Vamos dar uma olhada de uma forma resumida nesse sistema e posteriormente vamos olhar o desenvolvimento desse sistema em outros modelos, combinado? Bem, tem um modelo aqui que representa o embrião humano com 7 para 8 semanas de desenvolvimento embrionário. O coração de desenvolvimento estaria nessa região aqui e chegando ao coração temos essa região que é o seio venoso. Então o sangue vai vir da região cefálica alcançando o seio venoso e da região caudal alcançando o seio venoso e assim entrando no coração. Vai ser bombeado, levado pela região dos arcos aórticos e das aortas para já um sangue mais venoso. Lembre-se que no coração, que no embrião de desenvolvimento nós temos circulação invertida, não é isso? Então esse sangue vai ser levado para a aorta em direção novamente para o cordão umbilical alcançando a placenta para sofrer a hematose. Então são duas grandes regiões, as chamadas veias cardinais anterior, que vai formar plexos cerebrais anterior, médio e posterior, na região da cabeça em desenvolvimento, e uma cardinal posterior, que vai logo dar origem a essa região indicada aqui em marrom, que é um novo plexo chamado subcardinal. O plexo subcardinal do lado direito e lado esquerdo vão formar uma anastomose e assim a região cardinal lombar aqui vai desaparecer, permanecendo só a cardinal na região sacral. Essa cardinal do lado direito e lado esquerdo vão formar anastomoses que vão irrigar a região aqui sacral, ou seja, as ilíacas, por exemplo, vão vir delas. Temos agora que descrever esses outros dois vasos aqui. Esse vaso de azul claro são as veias umbilicais, enquanto esses vasos aqui indicados nesse azul mais escuro aqui são as vitelinas. Os vasos umbilicais, que estão nesse momento direcionados para o seio venoso, vão desaparecer, se ligando diretamente às vitelinas, que vão formar uma anastomose do lado direito e lado esquerdo e vão levar o sangue para a região que no futuro vai dar origem ao fígado, essa região hepática. Então o sangue vai vir da região posterior do corpo, pelas umbilicais, aqui ele vai entrar nessa anastomose vitelina e assim finalmente alcançar o seio venoso e posteriormente o coração. Bem pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!